De onde é que vem isto dos carros? Porquê que eu passo horas no YouTube a ver vídeos sobre carros de outras pessoas? Porquê que eu tenho esta ligação com estes pedaços de aço com quatro rodas? É uma conexão que me faz comer, dormir e respirar carros 24 horas no meu dia 7 dias por semana. Porquê que eu gasto tanto tempo a pensar em algo que é apenas um transporte? Na verdade, quase todos os tempos livres que eu tenho são dedicados aos carros ou a qualquer coisa relacionada com eles. Porquê que o carro é o lugar onde me sinto feliz? E acreditem, não sou só eu. Há muitas outras pessoas como eu que preferimos ficar num parque de estacionamento a conversar sobre carros a noite toda, em vez de termos um hobby normal como fazer um desporto qualquer. Pessoas como eu estão sempre a tentar poupar mais algum dinheiro para que possam investir na próxima alteração. Passamos semanas a pesquisar peças para perceber qual seria a melhor modificação. Qual será o melhor pneu para comprar ou qual será o melhor óleo para o motor. Estamos sempre a comparar carros e a desafiá-los para que eles possam ser um décimo de segundo mais rápidos na pista. É um bocado dar um toque pessoal ao carro que compramos. Ou seja, seja esteticamente, jantes ou alguns acrescentes, seja o que for. A nível de performance, seja de suspensões, seja pneus com mais tração. Será que parece assim tão agradável ficar a admirar um carro horas e horas a fio? Ou sentarmos com os nossos amigos naquela noite de chuva fria e molhada cobra-estrada? Simplesmente a falar do possível problema mecânico que o nosso carro possa vir a ter? Porquê é que ficamos acordados a noite toda e atravessamos o país apenas para poupar 20€ num novo tubo de escape que encontramos no LX? Porquê é que estamos tão viciados nisso? Porquê é que não podemos parar? Para mim é um carro... Eu trabalho com automóveis e para mim... Carros é... Faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida. Faz... Não sei... Sem carros não... Não é a mesma coisa. Para nós, carros significam liberdade. É o primeiro sentido de liberdade que realmente sentimos. Depois de passar no exame de condução, é quando conduzimos sozinhos pela primeira vez. É a primeira vez em que tens a oportunidade de entrar num carro e de ir a qualquer lugar. É sobre a liberdade de viajar para lugares onde nunca estiveste ou de veres algo que nunca antes viste. Tudo começou com o movimento de rotação da chave. Os carros são uma forma de autoexpressão. O meu carro é a minha identidade. É quem eu sou. Dessa forma, quando modifico o meu carro, acaba por ser uma extensão da minha personalidade. O carro, para mim, tem que ser parte de mim, a conduzir. Tem que... Não entro no carro e não conduzo por conduzir. Tem que sentir tudo. Desde o virar o vondes e o carro a curvar. Tem que estar ligado a mim, fazer parte de mim. Como calço, o sapato tem que encaixar bem. O carro tem que sentir tudo mesmo. E é o prazer de condução. É mais do que conduzir apenas do ponto A ao ponto B, não é? É a felicidade, é a liberdade que este carro dá para mim, não é? Há pessoas que escolhem carros americanos, carros de stance, carros de pista, carros de rally, de todas as formas efetivas. Isto permite que as pessoas possam expressar os seus diversos e inúmeros gostos. Cada modificação é uma extensão dos diferentes desejos de um indivíduo. Para o momento dos automóveis, uma extensão da personalidade. Que nos identifica, que nos diferencia dos outros. E temos algo nosso, uma parte de nós, através de um carro. Existe um vínculo muito forte na comunidade automobilística. Uma conexão que os entusiastas dos carros têm uns com os outros. Os automóveis conseguem mover multidões, reunir pessoas. Pessoas que muitas das vezes são de longe e não podem estar juntas tanto quanto queriam. É um ponto comum com o qual temos de nos conectar. E é também um terreno para novas amizades. Como se todos os meus melhores amigos neste mundo automóvel. E sem essa paixão comum, nós não nos teríamos aproximado tão depressa. Sim, a grande parte dos meus amigos vem derivado de automóveis. De encontros, de grupos de amigos, de carros. Vem tudo a partir de mim. O mundo automóvel, como já disse, é muito restrito. Então as boas amizades ficam e as novas pessoas vão ficando também. Do grupo Cars and Friends. Conheci bastante pessoal. Pessoal por raro. Ainda nos damos todos e brincamos, nos concentramos, beber café, todos. Isso tudo. Grandes amizades. Tenho pessoas que conheço, passei a conhecer. E são grandes amigos meus. Tenho os conhecidos que não deixam de ser bons amigos, mas... Não tenho tanta vidação, mas que me conhecem muitas vezes até pelo carro. Não por mim, mas quando me veem no carro, associa-me. Mas tenho feito muito boas amizades mesmo. Principalmente o grupo onde estou agora inserido, que tem sido espetacular mesmo. Os carros também servem para nos acalmar. Acabam por ser uma fuga à realidade tediosa que a nossa sociedade vive hoje em dia e que pode ser tão frustrante. Os carros são uma emoção empolgante e um terreno fértil para a construção de ideias. Há sempre uma próxima alteração a fazer. Seja trocar a travagem ou colocar uns faróis diferentes. Há resultados sem fim e inúmeras tarefas a serem realizadas. Bem, eu descobri que gostava de automóveis, já desde muito novo, através do meu pai. Que foi o meu pai que me meteu o vício dos automóveis. E como costumava dizer a minha mãe, agora está no sangue. É de família. Provavelmente foi um bocado também a influência do meu pai. Porque o meu pai sempre foi fã do mundo automóvel, o mundo competitivo automóvel. Ele chegou a estar no Estoril quando o Ayrton Senna veio cá, naquele dia em que choveu imenso. E sempre fui influenciado por isso. Eu na escola tentava vender aos outros colegas aqueles carrinhos em miniatura. Eu andava sempre a tentar vender aos 20 centimos, 30 centimos e pronto. Sempre gostei de revistas de carros, concentrações e pronto. E pessoal amigo, também tinha carros, fomos juntando. Antigamente o pessoal ia tudo para Lisboa, para Sacavã e juntávamos todos e íamos todos lá para lá ver. E claro, criámos amizades assim. Já há muito antes de ter a Carta, sempre foi uma grande paixão. E pronto, fui voindo ao longo do tempo. O meu pai deu-me um carro igual a este, para o primeiro carro. E depois não era o carro que eu queria. Eu gostava era de ondas e capos e essas coisas assim. E só que pronto, como não tinha mais nada, ou andava ao pé, a pé ou andava de carro. Pronto, tive que ficar com o carro. E depois fui pesquisando, fui ganhando o gosto do carro. e descobri que dentro daquele segmento de Mercedes, eu vi este chassi com motores mais potentes. Pronto, fui andando à descoberta até que cheguei ao carro de hoje em dia. Neste mundo das modificações automóveis, mantemos sempre a cabeça ocupada a pensar como é que vamos retirar aquele parafuso que ficou preso, ou como é que vamos colocar um novo para-choques sem que seja muito difícil. São este tipo de dificuldades que nos podem levar aos nossos amigos para trabalhar nos nossos carros em conjunto e quando damos por nós, já estamos simplesmente só na garagem e divertir-nos e entre ajudar-nos em vez de ficarmos sozinhos. Às vezes basta ter algo, neste caso um carro, para te concentrares em ti mesmo e poderes fugir para um mundo diferente. Um carro para mim significa um anti-stress. É a altura em que eu consigo descomprimir e esquecer todos os stress da vida de dia a dia. Eu diria, provavelmente, o principal é a liberdade. É um... Quer dizer, é pegar no carro, nem tem que ser propriamente para uma condução mais agressiva, ou seja o que for. Às vezes só passear um pouco, mesmo devagar, nada de uma condução mais agressiva e estou no meu mundo, pronto, no meu próprio mundo. É uma liberdade à parte. Estou no mundo de toda a gente, não é? Mas, ao mesmo tempo, estou cá no meu mundo. Pronto, cada um sente a liberdade de a sua maneira. Eu sinto essa necessidade constantemente. Porque a minha vida, portanto, o meu trabalho é um trabalho stressante e gosto de conseguir descomprimir de vez em quando, sempre que posso. Eu acho que muita da boa fama tem razão de ser, honestamente. Acho que as pessoas não se sabem comportar, a maior parte das vezes. E existem pequenos grupos que tentam mudar isso, mas 90% dos amantes de automóveis não sabem comportar. Isso é real. Em certa parte sim, só que depois metem tudo no mesmo saco. Ou seja, a má fama está criada, existe o rótulo. E pronto, agora alguém que não liga a esse mundo, ou que queira andar sempre a puxar para o carro, basta rebaixar umas jantes, ter uns cabos que façam um bocado mais barulho, já está dentro do saco das pessoas que são os enroceiros. É feito através das próprias pessoas que não respeitam, não dão a má imagem pelos próprios comportamentos, muitas das vezes em sítios inadequados, e com o que faz que depois dos outros que tentam fazer algo pelo mundo automóvel sejam sempre mal vistos, não? E falam todos pelo mesmo. É um bocado complicado, é assim, porque quebrar a lei é quebrar a lei. Se está estipulado, é aquilo que está estipulado. Mas acho que há um pouco de exagero em certas coisas. Também acho que há uma... ou melhor, que os mídias ajudam a dar uma má reputação a isso, porque é um bocado aquele princípio de por um pagam todos. Ou seja, pronto, um ou dois fazem o errado, então fica ligado a essa imagem, então pronto. Para mim a má fama que se cria à volta de muitos carros é criada pelos próprios proprietários. Portanto, nada como cumprirmos, tudo bem que eu também gosto de carros alterados, mas tentar cumprir ao máximo as regras para não criar problemas com as autoridades. A postura é nossa. As autoridades estão a fazer o trabalho deles e nós temos de ter uma postura humilde e honesta para com eles. Para eles poderem fazer também o seu trabalho e nos deixarem seguir viajantes sem qualquer problema. se não temos nada a esconder. Por experiência própria eu já fui mandado parar, já. Não tive nenhuma experiência assim desagradável, mas já fui mandado parar. Não por ter o carro abaixado, mas por puras películas, mas não tive assim nenhum stress assim. Tive uma situação de caricata há bastante pouco tempo, fui mandado parar por eles. Fui muito sincero com a polícia, disse tudo o que o carro tinha. Já na altura não tinha nada legal, não tinha nada a perder. Fui obrigado, entre aspas, a contar tudo o que o carro tinha. A polícia felizmente foi muito simpático, espetacular. Deixou-me ir na condição de pôr o carro em condições e foi o que eu fiz logo a seguir. Passado um mês tinha o carro já praticamente todo legal. Mas pronto, sabia que estava sempre sujeito. Nunca fui mandado parar assim de me ver em um carro de A a Z. e estar sujeito a lavar multa. Mas também sempre tive muito cuidado por andando, o que faço com o carro. Eu já fui mandado parar para as autoridades, já fui multado, mas por culpa minha. O meu carro no livreto dizia-se que era vermelho e eu tenho partes do carro que não são vermelhas. Fui multado por causa disso, porque não sabia que tinha que estar vermelho e outras no livreto. Alterei o livreto e desde aí nunca mais tive problemas. vamos lá! vamos lá! vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.